O orfanato assombrado foi fechado e a polícia interditou o local Novamente lá estava eu, perdido, sem rumo E agora, em um lugar completamente desconhecido Gente, parece que essa floresta aqui é fechada, velho Será que é bom entrar nela? A gente vai ter que entrar, só tem aqui, né? Mano, eu não sei nem pra onde que eu tô indo mais, eu tô perdido, mano Saí daquela bosta, daquele orfanato, não tem mais nada Mano, a gente tá muito perdido, a gente tá entrando no meio de uma floresta Aqui pode ter animais, aqui pode ter muito bicho Vai, sei lá, vamos dar um jeito, vamos subir esse morro aqui Ah, sei lá, vai que a gente encontra alguma coisa, nunca se sabe Encontrar alguma coisa, a gente tem que tentar encontrar, sei lá Alguma cidade, alguma civilização, porque não é possível Ah, mas é isso que eu tô falando, né? Você acha que eu tô falando do quê? Ai, não sei, mano, não sei Eu sei que, tipo, eu já tô cansado já de ficar andando Nossa, eu tô morrendo de fome, velho Não aguento mais, não aguento mais Ah, eu também tô cansado Ai, começou a chover, velho Ah, meu Deus, ainda vamos pegar chuva, vamos acabar ficando doente no meio da floresta Aí ferrou Ah E aí, gente, pra onde que a gente vai? Eu não sei nem pra onde Ah, eu vou pra cá Ai, desce aqui, desce aqui, eu vou dar iluminada aqui Porque eu não tô enxergando mais bosta nenhuma Ô, gente, eu tô preocupado, mano A gente tá perdido, a gente precisa encontrar algum lugar pra gente... Ô, Cole Oi Parece que tem meio que uma caverna ali, ó Aonde? Aonde? Aqui na sua frente aí, ó Ali, ali na frente tem uma caverna Vem, 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 vem Vem todo mundo pra cá, gente Vamos ficar aqui... Meu Deus do céu, peraí Vai, vamos ficar aqui dentro Velho Meu Deus do céu É bom que a gente consegue fugir... O que que foi, menino? Olha aqui embaixo, olha aqui embaixo O que foi? Não tô vendo nada, Tiger Ai, minha tocha caiu Peraí que eu vou descer pra pegar Nossa, gente, eu tô enxergando nada Meu Deus do céu, tem uma caveira aqui, mano O que que é isso? Nossa O que que lugar é esse? Tem outro ali atrás O que é isso, gente? Quatro, né? Só pra brincar Nossa Não, uma, duas, três, quatro, exatamente Tem quatro caveiras Meu Deus, que lugar que é isso? Vamos sair daqui, gente Vamos sair daqui Cativeiro? Não, não, não Vamos sair, vamos embora Que horror, meu Deus do céu Ai, gente Ei, peraí Escuta, que barulho que é esse? Ué Oxe Do nada Gente E sangue Meu Deus, será que mora algum bicho aqui? Algum animal que pegou outro ali e tá E sei lá Que que é isso, velho? Ah, com certeza, né? Olha Eu escutei um barulho vindo daqui, mano Não tô entendendo Eu vou descer pra ver melhor ali embaixo Que eu não tô enxergando nada Será que é um caçador aqui? Meu Deus do céu O que que é aquilo? O que que é aquilo? Vambora, vambora, vambora Mano, vocês viram que eu vi? Eu vi, sim E não quero ver mais Eu vi, mas não quero saber se eu vi ou não Mano, mano Meu Deus, gente Pera, pera, pera Eu acho que eu já vi aquilo, mano Eu acho que eu já vi aquele negócio Aquela coisa Eu tenho quase certeza Que negócio rico? Ah, o coi, seus déjà vu Não para Cadê o Tiger? Meu Deus, eu me perdi de vocês Ai, meu Deus do céu Tiger, cadê você? Cadê você, mano? Olha, ele tá ali, ó Aqui, tá aqui Tiger, não vai se enfiar no meio da floresta assim Gente, eu preciso falar sério com vocês Vamos andando, vamos sério aqui A gente vai ter que ir na chuva mesmo, mano Vamos ter que procurar alguma coisa Eu não sei Aqui deve ter alguma cidade Por aqui, por perto Ah, não sei já Minhas pernas estão cansadas Mano Não, não, não Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu acho que aquilo ali Eu tenho quase certeza Absoluta Que era a bruxa de Blair Pera aí, pera aí Quase certeza absoluta Tem que ser uma coisa É, então Não faz sentido, né Quase certeza absoluta Sei lá Eu tô com a cabeça bagunçada Vocês não tem noção do que eu já Mano, a bruxa de Blair foi ela Ela já devorou o amigo meu Pelo menos eu acho Porque eles desapareceram Ela come gente Cocô, cocô, cocô E se aqueles cadáveres foram eles Ah, não brinca com isso, mano Será que eu voltei pra floresta da bruxa de Blair? Mano, é uma floresta impossível de se escapar Ai, pra onde que a gente vai? A gente vai escapar Não, não, vem pra cá todo mundo, gente A gente precisa de um jeito de sair dessa bosta Mano, eu não sei A gente precisa encontrar alguma coisa de algum jeito Uma cidade, uma civilização Não é possível que a gente tá andando nessa floresta Já tem tempo, mano E tipo, o padre foi embora Não tem mais nenhuma freira Eu não sei nem o que foi que aconteceu Olha, tentamos acionar a polícia E o reverso E o reverso O reverso, eu não sei o que aconteceu Se o Slenderman realmente foi derrotado Pelaquele tal Herobrine Isso significa que tipo O reverso ficou preso na dimensão Mas aí eu não sei o que é que dá pra gente fazer Nossa, mano Eu tô muito preocupado Mano, eu não sei mais o que eu faço Gente, não tem nada pra lá, velho Eu não encontro nada Vamos andando, vamos andando Sei lá Tem que andar Tem que andar Tem que andar Mas gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Olha, tem alguma coisa iluminada Que isso? Lava Ai, nem chega perto Não, não, não Vamos pra frente Vamos pra frente O que que foi? Tiger? Eu achei um negócio aqui, Cole O que que você achou? Nossa, tem um muro aqui, velho Um muro, tipo Ué Tem que ter um muro Mas tem um problema também, Cole O que? O tamanho? Acho que o trabalho tem meio estranho ali no Atrás do muro, né? Deixa eu subir aqui Nossa, velho Eu acho que a gente já choviu aqui uma coisa O que que é? O que que tem estranho? Meu Deus, o que que é aquilo? Parece que tem um homem ali parado Nossa Eu acho que nem um homem não Acho que é um espantalho Seria um espantalho E feio, né? Não tô entendendo Entendeu? Tipo Tá Deixa A gente vem aqui Entra aqui comigo Vamos ver se a gente encontra Mano, tem uma casona ali na frente Será que tipo É bom a gente ir pra lá? Mano, tem uma casona ali na frente Gente, velho Ufa Ainda bem bem que a gente encontrou, gente Será que é possível? Cole, mas cadê Cadê o espantalho? O espantalho tava aqui Ué Ué Tá Eu tava ali Cole Eu tô vendo coisa Aquele negócio sumiu Ou a gente viu coisa Agora eu não tô entendendo mais Ai, meu Deus do céu Será que ele era real? Era uma miragem? Eu não vou passar daqui, não Mas depois tudo que a gente já viu Cole, Cole, Cole Calma, calma, calma Não, não, calma Poderia ter sido uma miragem Porque, tipo, assim A gente tá com fome A gente tá muito tempo Andando na floresta Miragem? Você acha que ele foi Miragem? Três pessoas Teve a mesma miragem? Não é possível Isso não acontece Isso não existe É um deserto É que nem no deserto Isso existe É igual no deserto Tá, gente Olha só Encontramos uma casa Será que você é seguro? Porque Nenhum orfanato Que era de freira Padre Era seguro Eu não sei E aquele espantalho Que apareceu ali Será que era algum cara Algum homem Tipo Poderia ser o dono Da fazenda E ele tava lá Pra aquela direção Não, ele tava lá Pra aquela direção Se a gente fosse lá Tentar ir atrás dele Eu acho que só pode ser isso Porque não é possível O espantalho não se mexe, gente Ah, mas é melhor Que ficar andando por aí, né Eu acho que foi uma miragem Eu acho que foi uma miragem Aqui é cheio Aqui é cheio de animais, gente Olha Eu não vou lá direto na casa Porque, sei lá Vai lá saber de que é a casa Mas, tipo Se o dono tava por aqui A gente podia falar com ele Ver se ele tem telefone Ligar pra alguém Pra polícia Pra vir, não sei Alguma coisa Pra tentar ajudar a gente Tem uma plantação Acho melhor a gente não passar Pelo meio da plantação, gente Não passar por aqui É verdade, né Aqui estraga E alguém fica bravo Exatamente Aí ferrou Aí nós estamos muito ferrados Ó, a gente pode ir na casa Pegar alimentos A gente não pode chegar E invadir na casa dos outros Aí chama a polícia A gente se ferra A gente é preso Como delinquente Não, mas aí é bom A gente foge daqui Fica... Olha Não Essa casa parece ter vida Entendeu? Tipo, porque tem... Tem luz acesa Tudo tal Tem vida Tem vida Tem gente que mora Não, mas ela não tá andando Você tá vendo ela andando Ah, e você é cheio da graça Você é cheio da graça Não vou falar nada pra você não, tá? Não vou falar nada Ó, tem a plantação Ó, vamos lá naquele celeiro Mano, quem sabe a gente Encontra fruta Alguma coisa do tipo Pra gente comer Gente Fiquei mais feliz Fiquei mais feliz Pera, toma cuidado Mano, esses caras que moram aqui Eles têm espingarda Vocês têm que tomar cuidado Pra ver se tipo Não tem ninguém por aqui Que tem espingarda Pra tentar Sei lá Tirar a gente Olha, tem animais aqui Ah, com certeza Moram aqui, gente Tem animais, olha Tem uma vaca Tem um burrinho Tem também um cavalo Alguém mora por aqui O problema é que tipo Eu não tô vendo ninguém Deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui Pra ver se você encontrou Alguma coisa Como é que ele tá dormindo Você sabe Nossa, gente Eu só tomei encabulado Com aquela história Do Sei lá Daquele espantalho Era espantalho Era um homem mesmo Desapareceu, mano Qual? Era uma miragem Eu acho que era uma miragem Era uma miragem Eu falei já Meu Deus, tá Meu Deus O Qual Ele quer acreditar Que era um homem É Ele quer colocar coisa Onde não tem Tá, fica calmo Fica calmo Não era Gente Não tem como você falar Que era miragem Porque eu vi Você viu E você também viu Entendeu? Então não tem como Vocês falar que é miragem Ninguém tem a mesma miragem Não existe Não existe Três pessoas Tem a mesma miragem Ô Tiger Eu não vou acreditar nisso não Olha, eu acho que a gente Precisa assim De fato Ir lá naquela casa Tocar a campainha Pra ver se tem alguém lá Entendeu? Eu só tô com medo De tipo De ter um Um fazendeiro aqui Porque isso aqui é uma fazenda E se tiver um fazendeiro O fazendeiro resolve tudo Na espingarda Aí vai que ele dá um tiro na gente É, vai que ele acha Acho que a gente é intruso Vai me roubar a galinha dele Se bem que a gente é intruso mesmo A gente tá invadindo A casa do cara Entendeu? Tipo É, mas a gente vem Não vem fazer o mal, né? Aí tá E aí A gente vai A gente fala com ele Não fala Olha, aparece tua luz acesa Lá na frente, ó Tem gente que mora aqui Certeza que tem algum Que mora aqui, gente Gente, vai devagar Tá E aí A gente vai ou não vai? Vamos, vamos, vamos Vamos entrar, né? Alimento E vai que tem alguém Pra nos ajudar Ai, meu Deus do céu Tá Não mais nada Pra cá Então Vamos ver, né? Se tem alguém dentro dessa casa Pensamos que nossa salvação estaria ali Mas estávamos completamente errados E aí E aí Amém.